Queda capilar e caspa? Você sabia que isso pode estar sendo causado pelo seu shampoo? Não sabia? Então no vídeo de hoje eu vou te explicar que alguns shampoos têm substâncias tóxicas que podem fazer mal para o seu couro cabeludo e vou te ensinar um shampoo 100% natural para acabar de uma vez por todas com queda capilar, caspa e fazer minha irmã crescer muito cabelo na sua cabeça. Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso projeto Rapunzel. Você já deve ter visto muitos vídeos meus aqui no YouTube ensinando receitinhas naturais para parar com a queda capilar, caspa, dermatite seborreca, fazer nascer muito cabelo na sua cabeça e deve estar se perguntando, afinal, qual que é a receitinha que realmente funciona? E eu posso ser sincera com vocês? Todas as receitinhas funcionam. São receitinhas que foram testadas em mim e num grupo de mais de 100 mulheres que fazem parte do nosso projeto Rapunzel. Então você já pode escolher uma receitinha para chamar de sua. São plantas medicinais e você tem que fazer o uso contínuo. Tem que utilizar da forma correta que eu tenho certeza que você vai ter um resultado incrível. Então não esquece, depois de assistir esse vídeo, clica aqui nesse link que tem uma playlist incrível recheada de receitinhas. Faz aquela receitinha mais acessível para você no momento e se bora de projeto Rapunzel. Você sabia que existem substâncias em alguns xampus e condicionadores que fazem mal para o nosso organismo? E por esse motivo existem muitos cosméticos naturais e pessoas que fazem o uso da técnica Nopo, que é realmente não utilizar mais xampu de forma alguma. Deus deixou a natureza ao nosso favor. Então existem extratos de plantas que contêm sabões naturais que podemos utilizar no nosso couro cabeludo e assim está fazendo uma limpeza no nosso couro cabeludo mais natural possível. E esse xampu vai acabar com a sua queda capilar, coceira, caspa, enfim, todo tipo de infecção ou inflamação no teu couro cabeludo. Mas antes disso, eu preciso que você siga quatro passos essenciais para o teu cabelo, minha mana, crescer muito mais rápido. O primeiro deles é deixar meu like, se inscrever no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com uma amiga e não esquece de beber água, mana. A água é muito importante para o nosso crescimento capilar. Fez tudo isso? Então se bora para o vídeo. Em um recipiente vamos precisar de joar. Se você tiver a casca de joar, minhas amigas, é muito melhor, porque ela espuma muito mais do que o pó. Só que aqui onde eu moro é bem difícil encontrar a casca de joar, então eu utilizo o pó mesmo. Vamos precisar de cinco colheres de sopa de joar em pó ou 500 gramas de casca de joar. O joar contém propriedades medicinais para quem está com problemas de caspas e de queda de cabelo. Ele restaura o vigor natural e o nosso bubo capilar. Possui ação cicatrizante, higienizante, desopilante, expectorante, antigripal, antiinflamatória, bactericida, enfim, inúmeros benefícios para combater a nossa queda capilar e fazer crescer muito cabelo na nossa cabeça. Vamos acrescentar também, minhas irmãs, dois raminhos de alecrim, que é para potencializar o nosso resultado. Vamos adicionar a 500 ml de água e vamos levar ao fogo. Deixa dez minutinhos em fogo baixo, tá, minhas amigas, que ele já vai começar a ferver e vai começar a soltar espuma. Então, vamos lá. Esse é o ponto, já pode desligar o fogo, deixa esfriar e vamos transferir para um outro frasco. Como eu utilizei o pó, a gente vai ter que coar para remover qualquer possível resíduo do pó de joar e não ficar nada no nosso couro cabeludo. Você pode estar utilizando uma gase ou esse paninho assim de fralda mesmo, que dá super certo e não transfere nada na peneira. Agora vamos dividir a receitinha em duas. Vamos precisar de 250 ml para lavar o nosso cabelo. Você pode estar batendo no liquidificador ou no mixer só para ativar mais a espuma do joar. Depois disso é só transferir para um frasco e não precisa esperar tempo de cura. Já pode ser utilizado no mesmo dia. Eita, como faz espuma! Faz mais espuma do que aquele detergente que a gente utiliza na cozinha. Fala aí, minhas irmãs! Se você tiver com uma queda capilar acentuada, eu aconselho que você utilize um desses três óleos essenciais. Pode ser o de lavanda, ou de menta piperita, ou de alecrim. Apenas cinco gotinhas. Como eu não estou com queda capilar acentuada, eu vou estar utilizando mesmo só o joar com o alecrim. Vocês estão vendo o tanto de espuma, gente, que já fica no couro cabeludo, mesmo não tendo nenhum sufactante que ajude a fazer espuma. Isso acontece devido à presença de grande quantidade de saponina, responsável pela formação de espuma. Antigamente, o joar era responsável pela limpeza de recipientes gordurosos. Até mesmo era utilizado como pasta de dente. A natureza é muito perfeita, né, minhas irmãs? Depois de utilizar em todo o couro cabeludo, não precisa lavar com outro shampoo, não, tá, minhas irmãs? Só o joar mesmo já faz a limpeza completa. Você lava, retira todo o joar do couro cabeludo. Depois de esfregar bem, fazer massagens circulares no couro cabeludo. E depois finaliza o seu cabelo como de costume. E aí, minhas irmãs? Gostaram do vídeo de hoje? Essa quantidade que eu te ensinei dá pra você utilizar duas vezes na semana. Eu não aconselho que você faça em maior quantidade pra armazenar durante muito tempo, porque você pode acabar perdendo as propriedades dos ingredientes. Então faça apenas o que você vai utilizar na semana, e depois refaça uma nova receitinha pra lavagens posteriores. Só lembrando que se você for utilizar a técnica No Pull, você deve fazer uma limpeza profunda no seu couro cabeludo, com um shampoo com sulfato, e aí sim depois, lavar o seu cabelo com o seu shampoo No Pull de preferência. Se você nunca tinha ouvido falar da técnica No Pull, e quer que eu fale mais sobre esse assunto, coloca aqui embaixo pra mim nos comentários, que eu trago um vídeo específico, contando tudo sobre essa técnica No e Low Pull. A forma que eu utilizo, eu lavo com esse shampoo de joar apenas uma vez na semana. A segunda lavagem eu faço com um shampoo específico que eu uso no meu cronograma capilar. E quem tá focada comigo no projeto Rapunzel, já coloca aqui embaixo pra mim nos comentários, hashtag cabelão até o bumbum. E você tem um compromisso marcado comigo toda semana, sempre tem um vídeo novinho, fresquinho, te esperando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!